Em falar em carnaval, o sábado foi de muita alegria em Varginha. Cerca de 12 mil pessoas participaram de mais uma edição do Banho da Doroteia. O cantor baiano Tuca Fernandes agitou a galera com vários sucessos do Axé. E pra fechar a festa de pré-carnaval teve o tradicional banho de espuma. Vamos ver... Ah, olha só, a praça lotada de gente no centro de Varginha. Vamos ver a reportagem da Letícia Reis. Vamos ver, balança. Pela animação, já dá pra perceber. É carnaval antecipado. Essa é a 27ª edição do Banho da Doroteia, evento que antecipa a festa mais tradicional do país. E os foliões adoram. Bacana demais, tudo aqui curtindo, com a braga, com as coisas aí. Eu gosto do carnaval, eu gosto do carnaval de rua. Esse, pra mim, é o verdadeiro carnaval. E quando o assunto é folia, a Ana Júlia, de 7 anos, mostra o samba no pé. Quem gostou faz barulho aí, rapazinha? E esse ano, a grande novidade foi o banho das crianças. E olha só como eles aprovaram a ideia. O que você achou do banho? Foi muito legal. Não saiu? Tá desde o começo? Aham. Você também gostou? Gostei. Gostei muito. Eu sou grande. Qual que foi o mais legal na hora que começou a descer espuma? Não, na outra hora que nem começou a jogar espuma nem nós. Foi empurrando o outro. Um empurrando o outro. Fugou um empurrando o outro. Aí nós descobri que ela de guerra e a gente tá bom. É muito legal, nós já entramos bem na espuma. Ai, esse ano tá maravilhoso. O banho da Doroteia é uma mistura total. Homens vestidos de mulheres, pessoas com e sem fantasias, mas curtindo do mesmo jeito. Não existe idade entre os apaixonados pelo carnaval. Dos mais novos até os mais experientes, a regra é se divertir. E quando a festa já estava começando a esquentar, o tradicional bloco das viúvas virgens apareceu pra atrair a galera. E a atração principal foi o cantor Tuca Fernandes, que já está em clima de carnaval e fez todo mundo sair do chão. Sai do chão, vamos, cara! Um, dois, três! A gente tá muito feliz de chegar aqui agora e conseguir mostrar pra galera toda essa energia dos baianos, a energia do Tuca Fernandes com essa moçada aí. Tá certo que a novidade desse ano foi o banho de espuma pra criançada. Mas a hora mais esperada era o banho dos marmanjos. Eu vim lá de Campinas por causa disso. É muito bom, velho! É! Eu tô adorando o banho da Doroté, hein? É uma coisa maravilhosa. Que hoje aconteceu. É o meu ônibus que tá acontecendo. É o banho da Doroté hoje! Uh! É bom! É, realmente o grito de carnaval antecipado já faz parte da história da cidade. O banho, ah, pra quem não conseguiu tomar esse ano, já pode ir se preparando, porque ano que vem tem mais. Aí, foi uma grande festa, graças a Deus tudo correu bem, parabéns a todos os organizadores. E é o povão que foi lá pra praça logo de tarde. Lembrando que o banho da Doroté aconteceu das 5 da tarde às 11 da noite, né? 11 da noite para, o pessoal se divertiu. Um abraço pessoal dos blocos Viúvas Viges, que veste de mulher, faz a farra. E o Tuca Fernandes, gente boníssima, simpatia de pessoa.